Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. Ele pediu o apoio do governo federal para a retomada das vendas de automóveis para a Argentina, que foi prejudicado devido às barreiras às importações impostas pela Argentina. Segundo o presidente da Anfávia, a presidenta Dilma Rousseff determinou ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, que converse com o governo argentino para destravar o mercado entre os dois países.